É isso aí pessoal, domingo 8 de fevereiro de 2015 Aqui o túnel do VLT, falando sobre o VLT da Baixada Santista Esse aqui é o antigo túnel da estrada de ferro Sorocabana Que como vocês lembram, ele era um túnel, vamos dizer assim, mais estreito Porque passava somente um trilho, quer dizer, uma linha Hoje em dia, para o VLT, obviamente que foi ampliado Então a gente está aqui, olha, ele passa por baixo do morro Do morro do José Menino E ele está aqui, esperando agora chegarem os trilhos Porque ainda não foram instalados os trilhos neste pedaço Também do outro lado A gente também vê as obras aqui, já da preparação dos trilhos Aqui em... no lado... Aqui esse pedacinho ainda é Santos, né? Aqui que seja Santos ainda aqui Mas é na divisa com São Vicente Então aqui nós temos as obras Já preparando para o VLT Nesse pedaço aqui, onde passavam anteriormente os trilhos Da estrada de ferro Sorocabana, olha só Aqui a gente já vê... Já vemos ali... A preparação, a concretagem Para ver justamente os trilhos do VLT Então aqui é rumo a São Vicente E do outro lado... Rumo a Santos Então os passageiros do VLT vão passar por aqui E vão atravessar esse túnel com duas linhas É isso aí, mostrando hoje, dia 8 de fevereiro de 2015 Antes a gente viu o túnel ainda estreito Agora já está alargado Né? Nessa área aqui Bem pertinho do morro E ali é o lado de São Vicente É isso aí, mostrando um pouquinho do VLT das obras Do VLT da Baixada Santista Como estão no dia de hoje, ok? É isso aí, pessoal Um grande abraço E até a próxima